Bom dia, galera! Começando mais um Bike Vlog aqui em Montreal, no Canadá. Hoje está fazendo 11 graus, mais uma manhã de outono canadense. Estamos saindo da zona central e indo em direção ao bairro de San Anri. Vamos passar por West Mount, no caminho, que é o bairro mais rico da cidade. Já mostrei para vocês em alguns vídeos, confiram os episódios anteriores. Olha, o 911, logo de manhã, carreira 4S, animal, Challenger GT, não sei se é o V8, deixem aí nos comentários. Olha o que temos aqui. Porsche, carreira 911, 4S, 992, sem aerofólio, mas muito bonito. Hoje eu vou contar para vocês a história de algo nada agradável que aconteceu comigo aqui no Canadá. Para quem não sabe, eu estou há 7 meses aqui e durante os 4 primeiros meses eu trabalhei em uma empresa de home office. Então eu não saía de casa praticamente, só nos tempos livres. E depois eu me mudei para essa empresa que eu estou atualmente. E aí o percurso de casa até a empresa é de 3,5 km. Então era muito mais rápido se eu fosse de bicicleta do que se eu fosse de transporte público. Eu ainda não tinha manha de como que era ir trabalhar na empresa com a minha própria bike. Então nas primeiras duas semanas eu fui de bike alugada. Que aqui em Montreal eles chamam de Bixi. E funciona como uma assinatura mensal e você pode utilizar a bike cinza, que é tipo essa que passou aqui, gratuitamente. A bike azul, ela é uma bike elétrica, porque ela tem auxílio elétrico na pedalada. E ela é bem rápida. Ela chega a tipo uns 25 km por hora, mais ou menos. E essa velocidade dela é limitada, porque senão já viu a galera, né? E aí eu arrumei minha bike, deixei ela no jeito, para eu poder ir trabalhar com ela todos os dias. E eu comecei a ir com ela todos os dias, normalmente, tudo certo. Teve uma sexta-feira que eu ia sair com a minha esposa depois do trabalho. E aí eu resolvi não ir de bike. Olha essa arranca estilosa aqui, velho. Que animal, bem bonita. Olha uma Bixi aqui, à esquerda, ó. Essa é da Gratis, da cinza. Vou mostrar uma azul claro para vocês. Então, nessa sexta-feira eu resolvi ir de Bixi. E como eu estava atrasado, eu peguei a azul. Ela é elétrica e aí você precisa, obrigatoriamente, usar o capacete. Só que, se eu não estava com o capacete no dia, eu já tinha usado essa azul, algumas outras vezes sem o capacete. E olha o que eu achei aqui, coisa mais linda. Ford Targa 4S 992, ele está sujinho, mas ele é um preto, lindo. Que espetáculo, cara. Que carro, olha. Olha ele de perfil, bem legal, né? Teria. O trem passando lá no fundo. Enquanto isso, vamos ver quais naves a gente encontra. Camaro azul, que dá a impressão que mora ali, que não sai dali. Um Volvo S60, bem bonito. Esse camaro azul eu já filmei várias vezes para vocês. Versão RS, que eu não sei o que que é. Por favor, deixem nos comentários. O Volvo Sedan, bem bonito. E aí, galera, o trem passou, não demorou hoje. Eu estava com a bike azul da Bixi, chegando no meu trabalho. A mais ou menos 100, 200 metros do meu trabalho. Aí eu escuto uma sirene atrás de mim. E aí eu já sabia que era para mim, né? O policial encostou do meu lado. Falou alguma coisa em francês, que eu não sei o que que é. E aí eu pedi para ele falar em inglês. Ele falou em inglês. E queria que eu encostasse do lado, que ele queria conversar comigo. Perguntou onde eu morava. O que que eu estava fazendo. Ali, o que que eu estava fazendo no Canadá. E aí isso tudo demorou uns 3 minutos. Foi bem rápido. E aí eu falei para ele, pô, eu sempre venho com a minha bicicleta. Hoje que eu não vim e tal. E ele, bem quieto. Direto e reto. Educado. Na própria maquininha do carro dele, ele imprimiu o ticket. E aí deu para mim. Falou que eu tinha um mês para pagar. Aí eu consegui pagar pela internet. 109 dólares por não usar capacete em um veículo elétrico. Eu estava errado. E aí eu nunca mais fiz isso, né? Mas é incrível, porque aqui a quantidade de gente que você vê fazendo isso é absurda. Tem muita gente mesmo andando de bike elétrica, scooter elétrica, sem capacete. E eu nunca vi ninguém ser mutado. Então foi uma má sorte que eu dei. Mas eu estava errado, né? E olha aqui, uma Panamera Híbrida 4. Com esses pinças de freio verde. Aqui uma M44. Bem bonita. Bem bonita. Eu tenho visto bastante esse carro, hein? A Panamera Híbrida está carregando aqui no elétrico. Bem legal. Então é isso, galera. Volto com vocês depois do meu trabalho. Fala, galera. Saindo do trabalho aqui nove horas depois. Hoje vamos direto para o quarteirão dos supercarros. Consegui sair meia hora mais cedo, então é um tempo a mais que a gente tem para encontrar coisas legais. Então vamos correr para lá. Uma GT 63 ali, quem que viu, passando. Olha o que temos aqui, galera. Um belo Ação Martin. Branco. Essa cor eu nunca tinha visto. Animal. Borg Mac. É a placa personalizada. Mas é bem bonito, hein? Eu já vi esse carro. Sem ser conversível. Chumbo e preto. Inclusive tem um vídeo no canal que eu filmei ele para vocês. E para quem não sabe, Ação Martin é a equipe do Felipe Drogovic, né? O brasileiro mais próximo de correr na Fórmula 1. Ele acabou de assinar um contrato para ser piloto reserva, piloto de testes da equipe. E também o Lance Stroll, que é filho do dono da equipe, mora, não mora, mas tem uma mansão tipo castelo aqui em Montreal, aqui nesse bairro em Westmount. E eu vou levar vocês em breve lá para conhecer o castelo do Lance Stroll, da família Stroll, né? Que coisa linda, né, cara? Que animal. Imagina o sonho que é dirigir essa nave. Muito louco. Eu curto demais. Baita design. Vamos passar aqui no prédio de Playboy. GLE 43, um Lexus. Uma Tundra. Uma C43, ó, Station Wagon. Que coisa linda. SQ8, que sempre está aqui. Uma 330 Lix, 5. Uma KAN GTS. E essa linda C43. Animal. E galera, ó, essa bike que acabou de passar, essa azulzinha, é a Bixi Elétrica. O meu carro favorito aqui, ó. Se a gente consuma a esquerda, a 4 All Road. E essa bikezinha azul, do Bixi, da bike de aluguel, que é similar à bike do Itaú, aí no Brasil. Como eu disse de manhã, ela chega a 25 km por hora. Que numa bicicleta, isso é bem rápido. E geralmente quem aluga essas bikes, ou não tem bike, ou está alugando por um dia, só para ir de um lado para o outro, para curtir a cidade. Então, cara, 90% das barbeiragens de bike que tem aqui em Montreal, que eu vejo, são com as bikes alugadas. E principalmente com a bike elétrica por conta da velocidade dela. Então é complicado, tem que tomar cuidado. Portinho branco ali na esquerda, sempre está aí também. Já mostrei para vocês em outros vídeos. É de uma geração mais antiga, mas é animal. Chegamos, galera, aqui no Four Seasons. Ó, uma C43 sedã aqui, ó. Olha o que temos aqui, um 370Z. Chumbo, bem bonito. Está bem inteiro esse, né? Geralmente é um carro que a galera bota para moer, né? Por ser um carro bom para drift, para circuito. Mas esse está em um ótimo estado. Olha isso aqui, galera. Não sei se é uma C43 ou uma C63. Preta com capota vermelha. E aí, o que vocês acham desses packs? Curtiram? É duvidoso. Eu não sei se eu gostei muito ou não. Mas deixa nos comentários e me fala o que vocês acharam. O carro é lindo, né? Agora com essa capota vermelha é a primeira vez que eu vejo. Diferente. Aqui de frente, ó. Uma G63 e uma Range Rover. Não sei o modelo dessa Range Rover. Mas linda, hein? A de Wagon. E é legal de ver a diferença de tamanho, né? Entre uma e outra. Bem interessante. De Wagon é enorme, né? Olha o tamanho. Animal. Animal. Aqui a gente tem um e-tron. SUV. 55.4. Tá no emblema dele. Eu não sei o que é isso. E bem diferente esse azul, né? Muito louco. Porque é um azul que meio que puxa pro verde. Interessante. Bem interessante. Bem interessante. Aqui a gente tem outra AMG. Não sei qual que é. Eu acho que é uma GT63. É, pela traseira ali, ó. Uma GT63. É bem bonita, né? Que sedã legal, né? Bem legal. Bem legal. Um sedã com cara de cupê, né? Com aquela traseira rebaixada ali. É espetacular. Teria. Ford Bronco. Branca. Olha um A7 da geração nova. Bonito, né, cara? Essa geração nova é bem legal. E deixa nos comentários quem já viu na internet um RS7 vermelho, todo furado de bala da nova geração. E pra estragar a graça de vocês, esse RS7 foi usado em um filme. Então é um carro de figuração, de cinema. Aqueles buracos de bala não são reais. Olha a Grand Cherokee. Será que essa Grand Cherokee é a Commander? No Brasil? Deixa nos comentários. E ó, galera, indo pro estádio de hockey aqui. Pra quem não sabe, o hockey é um dos esportes, se não o esporte. mais popular no Canadá. Olha aqui, galera. Um GTI do novo, ó. MK8. Espetacular. Uma cor meio chumbo. Muito louco. Essas rodas são bem legais. Que carro animal, né, cara? Será que vai chegar no Brasil essa geração? Ou já chegou? Deixa nos comentários aí o que você sabe. Mas é animal. E é uma pena se o Brasil não tivesse carro. A Range Rover da nova. Muito louca. Olha que legal a lanterna acesa. Achei bem legal esse design. Trazeira linda. Essa daqui é pretona. E o carro que eu tinha prometido mostrar pra vocês. Mais, né? Os Lexus. Olha que espetáculo. Esse IS 350. Tração nas quatro rodas. Tem um difusor atrás animal. E é um baita sedã esportivo, cara. Que carro foda. E aqui? Um Rolls Royce aqui na esquerda. Olha ele passando aqui, ó. X6. E o Rolls Royce me deu um drible, galera. Achei que ele ia ficar parado. Ele se mexeu. Mas, ó. Ele tá aqui na minha frente agora. Vou mostrar pra vocês. Olha que animal. É um barco, né? Olha o tamanho. Imagina o conforto dentro. Quem sabe o modelo? Deixa nos comentários. E a porta, ó. A porta suicida. Olha como que abre. Muito animal. Que carro. Silencioso. Não escuta o barulho. Bem louco. Bem louco. É, cara. Dia agitado ali no Four Seasons. Bastante carro. Olha aqui. Um Taycan 4S. Impressionante, né? A quantidade de Taycans aqui em Montreal. Essa semana eu li que... No Brasil tem muito Taycan sendo devolvido. Pela falta de lugares pra você recarregar ele. Então, se você procurar na internet, tem um monte de Taycan zero quilômetros vendendo. Olha o A4 All Road. O meu sonho de consumo. Alcançável. Esse tá bem estragado. Batido. Como eu tava falando pra vocês... É, o estádio de hóquei aqui perto. Então, hoje tem jogo, muita gente indo. E olha a estação da Bixi que eu falei pra vocês. Passando ali uma G63 aqui na esquerda. E aqui, ó. Essa estação é grande, ó. Tem dois postos aqui, ó. E aqui só tem bike sem ser elétrica, da cinza. A elétrica é azulzinha. Reparem aí no vídeo. Quando vocês virem uma, me avisem. E olha o que que tá aqui do meu lado, galera. Tive que parar. É uma série E. Que tá escrito, ó. V8 Biturbo 700. Que isso. E63. Foi difícil acompanhar a E63. Mas eu nunca tinha visto uma E63 com um emblema escrito 700 do lado. Interessante, cara. Se alguém souber, deixa aí nos comentários o que que é. Aqui, ó. Uma das SUVs mais espetaculares da atualidade. Uma URUS preta. Linda. Olha o tamanho desse pneu, galera. Imagino que deve grudar. Que espetáculo. Preta. Tá toda em black piano. As rodas. A pintura do carro. Olha a frente dela. Que espetáculo. Ela tem esse sensor, né? Eu imagino que embaixo do emblema ali, ó. Seja um sensor. E é animal. Deixa nos comentários aí, cara. Qual que é a sua SUV favorita do momento. Porque é impressionante, né? O que o mercado de SUVs cresceu e tem lançado de novidades, de carros novos. Até a Ferrari lançando sua nova SUV, né? Vai ser bem legal quando eu encontrar ela por aqui. Não duvide que em breve encontraremos uma. Porque a galera de Montreal curte bastante as novidades. Passar aqui no Sofitel, galera. Que eu vi uma coisa linda ali. Hoje o dia tá bom, hein, galera? Que isso! Olha o que que tem aqui, ó. Tem um belo Corvette C8. Animal, né? Com a capota preta. Stingray R. Que carro! Que carro animal, galera! Muitos falam que é o melhor custo-benefício de um super carro hoje em dia, né? A partir de 100 mil dólares canadenses, 110, 120 mil, você compra um desse. Que baita carro! E bem bonita, olha, a configuração desse. Prata com preto. Escrito Corvette Race, Stingray R. Que carro, cara! Que carro animal! Espetáculo! É, galera, e hoje tá lembrando um dia de verão aqui. Porque tem que escolher o que que vai filmar. Porque são muitos carros, cara. Muitos carros legais. Claro que tem uma falta de supercarros, né? Porque os supercarros são guardados. Começa a esfriar. A galera de Montreal guarda os carros. Mesmo assim, né, galera? A quantidade de carros e a variedade de carros tá bem legal. Eu, pelo menos, tô curtindo bastante. Um dos dias mais legais em um bom tempo. Olha o Mustang dos anos 90 ali do lado esquerdo. Animal! Anos 90, começo dos anos 2000, né? E aqui à direita, galera, olha quem tá aqui, velho. É ela, a E-63 com um emblema de 700. Eu não sei o que que é. Se vocês souberem, deixa nos comentários. Olha, do lado da MG ali tem um S. Então, cara, umas rodas aparentemente personalizadas. Olha aqui, ó. V8 Biturbo 700 do lado da roda ali, ó. Muito interessante. Que carro! Olha o Rolls-Royce passando. Quem viu? O RS-3 passou ali também. E sim, galera, uma quarta-feira bem agitada. Olha, um Corolla e um Rolls-Royce. Olha o Rolls-Royce aqui, galera. Olha o que é lindo. Uma S580 aqui, limousine. Maravilhosa. E é isso, galera. Deixa nos comentários qual foi o carro de todos que a gente viu hoje que você mais curtiu. porque hoje foi um dia bom de outono canadense. Acima da média. Ainda mais por uma quarta-feira. Olha o SUV Alfa Romeo. Stelvio. Então compartilha com o seu amigo, com quem você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. Olha um WRX, empresa. Os clássicos. Vou mostrar ele, né? Olha, um Lexus. Placa personalizada, 450. Bem legal esse carro. Já tem que alugar. E o WRX clássico aqui, ó. Piscar-alerta ligado. Torcer para não acabar a bateria, né? Se inscreve no canal. Deixa o comentário. Compartilha com o amigo no grupo de WhatsApp. Olha o Mustang GT das antigas ali fazendo bagunças. Me segue no TikTok, no Facebook. E fiquem ligados que mais conteúdo virá por aí. Conteúdo de inverno vai ser um conteúdo diferente. Bem legal também. Então fiquem ligados. Até a próxima, galera. Valeu por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti